Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, irmãos, aqui quem vos fala é o Barak E galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo da live de ontem, se você perdeu a live, se inscreve no canal, segue lá na Twitch, tem um live todos os dias, irmãos O que acontece? Hoje eu vou trazer um tutorialzinho um pouco diferente pra vocês, de uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo muito útil Que vai ajudar bastante aí pra quem tá querendo jogar o Battleground, se você não tem aquela skill, aquela jogabilidade de você jogar rápido Eu testei na live de ontem, agradecimento ao Shane BR que passou aí, vou deixar o link do canal dele na descrição E mano, o bagulho é muito top, vou mostrar pra vocês como é que funciona, vocês vão precisar somente de um papel laminado Um pedaço de papel laminado, papel laminado normal que você compra aí no mercado aí, sua mãe deve ter na cozinha com certeza Papel laminado de cozinha, tá galera? E um durex, é somente isso que você precisa, galera E o celular, é claro, né? E você vai fazer, galera, um botão extra pra você jogar Como que vai funcionar isso? Você já jogou PS2, PS3, PS4, você sabe que tem a defesa em cima, o R1, R2, o direcional, beleza? A gente vai fazer um botão desse, pra poder colocar no seu celular A primeira coisa que você vai fazer, galera, que é muito simples, é você pegar o laminado e dobrar ele, beleza? Você vai pegar ele aqui, pode ser de qualquer lado, tá galera? Você pega aqui e dobra ele, não precisa de dobrar tão certinho assim, tá? A não ser que você queira fazer, tá? Bem feitinho, você pode tá dobrando ele Depois que você dobrar todinho, ele vai ficar desse jeito, galera Você pode cortar ele, tá? Ajustar ao tamanho da sua tela, beleza? Você vai ter que ajustar aí o tamanho da sua tela, tá bom? Então ele vai acabar ficando assim, bem fininho Depois, galera, você vai ter que cortar o durex pra você pregar na sua tela Isso aí é o tamanho da sua tela E a gente tem o celular grande, tem a gente tem o celular pequeno Então você tem que cortar, mais ou menos, pra ele ficar assim, desse tamanho Depois que você cortar, chega aqui perto pra mostrar Quando você for colocar aqui, ó, na tela Você vai ter que colocar ele na tela assim, beleza? Você só vai colocar ele na tela assim E você vai dobrar ele pra dentro, tá vendo, ó? Você vai dobrar ele nessa posição pra ele ficar assim Pra quê? Pra você conseguir clicar nele aqui em cima, tá bom? Então, beleza? Vamos lá, vamos pegar esse aqui meu que já tá feito Esse aqui já tá pronto, é mais fácil eu te mostrar E vamos colocar, antes disso, galera, deixa eu mostrar um negócio Aqui no Jombro Battlegrounds, você vai ter que vir aqui na terceira opção Nessa configuração e jogar esse botão aqui pra cima Que vai ser onde vai ficar o seu analógico, tá bom? Então vamos salvar O botão de tiro já tá lá em cima E vamos colocar aqui o nosso joystick, beleza? Pronto, joystick colocado Vamos dropar aqui no avião e eu vou mostrar pra vocês que tá funcionando Deixa eu encarar a necessidade qualquer aqui Não sei se tá conseguindo capturar direitinho aí a tela do celular Mas é muito simples, galera O botão vai ficar aqui, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai atirar e vocês vão ver que vai funcionar, beleza? Acho que ficou um pouquinho fora Deixa eu pregar aqui certinho Pronto, é, eu vim aqui, ó Do lado do minimar Aqui é onde eu coloco o meu botão de tiro, tá? Deixa eu não dar como cair Vou cair aqui nessa cidade que provavelmente vai ter mais luz Tá? Você coloca ele sempre aqui pra cima, ó Pra você clicar aqui em cima do celular Isso, galera, ajuda muito pra você pegar a mira Porque você vai ter o dedão pra mirar e o indicador pra atirar, né? Vai facilitar bastante Deixa eu aumentar o som do jogo Vou colocar o som do jogo aqui pra vocês poderem escutar, tá? Vamos cair aqui, vamos tentar pegar uma arma qualquer Qualquer arma funciona, funciona com murro, com qualquer coisa, galera Vocês vão ver como é que é simples É muito simples mesmo Olha, vamos pular aqui dentro dessa casinha Vamos pegar, opa, uma doze, ó Já tá equipada, pá Vocês podem ver, se eu vou clicar Se eu clicar aqui em cima, ó Ele já atira, tá? Deixa eu pegar aqui na tela direita Tá fora da tela aqui, ó É por causa da capinha, galera Se o celular tiver capinha, você pode estar tirando a capinha do celular Pra encostar bem o botão, tá bem? Deixa eu encostar ele aqui de novo Aqui, assim que você apertar aqui em cima, ele vai atirar, tá? Vamos pegar aqui a pistolinha pra mostrar pra vocês, ó Por exemplo, tem um cara ali, ó Já miro ali e consigo atirar com o botão aqui em cima Lembrando que o celular que tiver película, né? Fica ruim O celular dele aqui, ó, tem película, tá vendo? A película pode até falhar, veja Você tem que deixar, se tiver película, você tem que deixar bem encostado, tá? Se o celular não tiver película, é melhor O meu celular eu não coloco película pra poder jogar nele, ó Mas ainda funciona, ó Ó, tá vendo? Ele ainda funciona, porém Ele tá descolando aqui da tela por causa da película, ó Deixa eu colar de novo aqui pra gente ver Se eu aumentar o botão Eu acho que vai ficar melhor Quer ver? Vamos testar aqui Vamos pegar aqui o botão de tiro E vamos aumentar ele, deixar ele bem grande Que aí talvez assim É... vai pegar melhor Colocar aqui bem em cima do botão de tiro Beleza Colocamos aqui bem em cima do botão de tiro Tenta aumentar então, galera O botão aí pra ver Se você tá usando película, ó Deixa eu ver se ficou melhor Bem melhor, ó Então vou ter que você Fica uma dica aí já, ó Que eu não tinha testado no celular Se com película Deixa o botão de tiro maior, tá? Tem um cara ali Já consegui matar ele Vocês viram? Só usando aqui o gatilho, né? Que a gente criou aí, ó Ó, vamos finalizar ele agora com gatilho Pra vocês verem, ó Finalizado Muito simples Muito rápido de você poder mirar Você pode tanto fazer jogadas pulando Por exemplo, como se for que eu quero jogar Com o cara pulando O cara tá perto de mim Eu tenho que esquivar dele Eu posso pular e tá atirando no ar nele Pula aqui, atira no ar, ó Vira aqui na porta Eu já tô atirando Tô andando e tô atindo ao mesmo tempo Olha a velocidade que eu atiro, galera Que eu consigo mirar, ó Tô dando na janela agora Já tô pulando O cara tá ali, ó Eu já venho Agacho aqui Já dou um tiro nele, ó Isso vai aumentar muito a sua mobilidade, tá, galera? A pistolinha, ó Beleza? Então uma dica Se você tem um botão pequeno no celular Não tá pegando bem Coloca o botão maior que vai pegar Galera, é muito simples Muito fácil mesmo É só ter uma tesoura O papel alumínio E o durex Eu testei na live ontem E isso é muito bom O celular ficou um pouquinho pior que o meu Com o caso da película Mas se você for colocar o botão grande Funciona normalmente, tá, galera? Então eu espero que você tenha gostado Se você gostou Se foi útil pra você Deixa o likezinho Se inscreve no canal aí Temos live todos os dias Tamo junto É nóis Abraços Tchau